Fernando Diniz é aquela ilusão que a gente quer e merece ter de um futebol bem jogado na seleção brasileira. Já critiquei muito o Fernando Diniz pela sua inconstância. A vida não é colorida como a gente quer. Nossos sonhos, a gente mentaliza e fala, quero que aconteça desse jeito. E às vezes coloca até um roteiro mental de como as coisas vão ser. Ah, eu vou ser empregado naquele trabalho. Ah, eu vou conhecer tal pessoa. Eu vou fazer isso nos meus sonhos. Depois isso vai acontecer e às vezes a vida não entrega esse mar de flores. A mesma coisa com o Diniz. A gente já se permitiu não sonhar que esse Diniz vai, enfim, fincar suas raízes em dar certo, em conquistar títulos, em ter uma regularidade. Já critiquei muito o Diniz justamente pela sua irregularidade. Mas o presente nos permite sonhar, ter essa ilusão que o Diniz é uma realidade, sim. Não só ontem, porque é o melhor, o River Plate no Maracanã, 5x1. Mas pelos últimos meses ganhou o Carioca, tem jogado bem. Um elenco que não é o mais numeroso e o mais farto tecnicamente. Tem bons jogadores, tem revivido o ganso, né? Que dá aquelas oscilações, que não jogam futebol muito rápido, mas que tem muita técnica, tem um cano completamente inspirado. E o Fluminense do Diniz funciona. Mas não se assuste se o Fernando Diniz não ganhar mais nenhum título esse ano. Porque o Fluminense, ironicamente, vai ser competitivo em todas as competições. Acho que não ganha, dificilmente ganha o brasileiro. Porque, como já falei, o elenco que tem algumas peças mais velhas, tem o Marcelo que fisicamente não vai aguentar o tranco, o próprio ganso, pequenas contusões, também não vai jogar sempre, regularmente. Enfim, acho que o brasileiro, um top 5, fica em quarto, em terceiro, esse Fluminense pode pegar. O título, eu acho já difícil. Até porque o Fluminense vai ser competitivo na Libertadores e na Copa do Brasil. E aí, com essa maratona de jogos, o Diniz não vai conseguir ter a mesma força, o mesmo time, sempre, e em ponto de bala, fisicamente. Ou vai abandonar alguma competição, priorizar outra, ou nas três não vai conseguir um rendimento. Mas se o Diniz fica num top 5, em quarto, em terceiro no brasileiro, chega numa semifinal de Libertadores, numa semifinal de Copa do Brasil, até o título, até porque mata-mata, você pode jogar bem, você faz, dá show, toma um gol cagado, um monte de minuto, você foge. Mas a gente está se permitindo sonhar que esse Diniz, enfim, desabrochou. Deu merda no São Paulo, no Santos, o Diniz sempre implodiu os seus trabalhos por o vestiário, ou suas ideias, não tiveram paciência. A gente sabe que o futebol é de resultados. Também se o Diniz pega uma sequência ruim nesse Fluminense, por infortúnio, por contusões, por problemas, etc., e não der resultados, ele vai ser demitido. De aspirante à seleção, pode ser demitido nesse Fluminense daqui a três meses. O Mano joga um futebol horrível, o Carilli foi campeão no Corinthians brasileiro com futebol horrível, mas se você perguntar para o torcedor, espetáculo ou títulos? Eles vão preferir um título mesmo, que seja com futebol, de sangrar os olhos lá do Carilli, do Corinthians, extremamente defensivo, burocrático, mas que gerou resultado. Então o Diniz ainda precisa de mais resultados concretos. Outra coisa, trabalhar no Brasil, no futebol nacional, é diferente na seleção, como já falei em outros vídeos. Jogadores de seleção, 99% jogam fora. Aqui, o que rola? Jogador, às vezes, as bases desenvolvem algumas partes técnicas, fundamentos dos jogadores, que muitas vezes tem só um talento bruto, quando vão para a Europa, os caras têm treinadores, técnicos, têm métodos ali de se envolverem em suas deficiências, consciência tática, posicionamento, chute, passe, vão trabalhar esses refinos e vão lapidar esse diamante. Aqui no Brasil, não rola isso, às vezes, na maioria das bases, os jogadores não rolam isso, o nível é mais fraco, e o Diniz consegue extrair essa mentalidade dos jogadores, tática, que é muito importante, refina os técnicos, consegue extrair mais jogadores e está aí tudo perfeitinho. É um futebol de menor nível. Na seleção, vai pegar só obra criada, só jogador, mais negócio, vamos ver se ele teria um impacto. Mas tudo isso para falar que a gente sonha com o Diniz na seleção. Estou me permitindo um treinador brasileiro que joga bonito e vence. Conquistar um título para esse ano para o Diniz é o carimbo, talvez, de uma seleção. A gente não sabe se o Ancelotti vai para a seleção, se não for, quem vai ser o plano B, se a seleção tira ele no meio do... eu acho que ainda não vai ser, enfim. Mas nos permite sonhar um futebol bonito, bem jogado, bem trabalhado e vitorioso. A ver, Diniz é um caminho de vida que a gente quer para o futebol brasileiro e não um futebol feio, só de resultado. Mas o futebol e a vida nem sempre é sonho, é aquela doce ilusão, a realidade pode ser crua. Vamos ver. E você, comenta aí o que você acha do Diniz, do trabalho, tem futuro mesmo na seleção, vai ganhar coisas para um Fluminense, vamos trocar aquela ideia, beleza? Falou, abraço e tchau.